Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 27 de junho de 2020, são 16 horas. Lição número 2, no dia 12 de julho de 2020. Despertamento espiritual, um milagre. Texto áudio, e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aos Romanos capítulo 13, versículo 11. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Em outras palavras, alguém só vai se despertar espiritualmente se estiver junto com a vontade de Deus, ou seja, ele está ligado a Deus. Porque certamente, Deus quer que todos nós venhamos nos despertar. Ele quer despertar a cada um de nós. Mas nem todos nós daremos ou estaremos com essa vontade de despertar. Uma vez que nós temos livre-arbítrio, nós podemos resistir ou não à questão do despertamento. Introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor e o Espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento. Mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele. Mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas. Mas a operação do Espírito Santo é diferente. Então, nós vemos que, para quando nós vamos fazer algo para nós, nós mesmos nos despertamos para fazer algo. É aquela dinâmica de acordar na madrugada, ao despertar do relógio, ao despertar do alarme, para buscar o nosso pão de cada dia. Ou, quando nós estamos em casa e nos despertamos para fazer algo para nós. Entretanto, na questão espiritual, não somos nós que nos despertamos, mas sim o Senhor. É Deus quem nos desperta. É Deus que faz arder no nosso coração para buscar algo para que venha o seu reino. Para que o reino do Senhor seja aumentado. Então, esse despertamento, ele parte do próprio Deus. É Deus quem toca no nosso coração. É Deus quem nos desperta para fazer a sua vontade. Síntese do tópico 1. O despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, o nosso despertamento vai causar aquilo que é a vontade de Deus. Por que Deus despertou você? E isso somente ele sabe. Certamente, você também saberá. Porque, certamente, Deus irá falar para você qual o propósito que ele tem na sua vida. Lembra-se de Abraão, quando Deus disse para ele, Sai do meio da sua parentela para a terra que eu te mostrarei, eu te levarei como você achar melhor. Então, vemos que o chamado, o despertar, o sair do meio da parentela, na bem da verdade, Abraão não necessariamente saiu. Se for olharmos pela questão de que ele levou o seu sobrinho lá e também se casou com a sua irmã Sara. Mas, de qualquer forma, ele saiu ali do meio. A ideia principal ali é sair do meio, do meio da parentela. Ou seja, ele levou duas pessoas com ele da sua parentela, mas não na sua totalidade. De qualquer forma, ele foi levado para o despertamento e assim o fez. E todas as nações são benditas nele. As finalidades do despertamento. A Restauração Nacional de Israel Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria. A fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um édito, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Em Jerusalém, que é em Judá, começava assim uma Restauração Nacional do povo de Israel. Então vemos que Deus usou Ciro, que estava no meio da idolatria, do paganismo, mas Deus tocou neste homem e ele assim fez com que houvesse uma reestruturação do povo de Israel, houvesse um novo vínculo com o Senhor, que eles voltassem para Deus, visto que Ciro proclamou a questão do édito, autorizando que os judeus voltassem para a sua terra. Então vemos que o propósito de Deus aqui foi cumprido, uma vez que Deus prometeu, ele certamente cumprirá a sua promessa. É claro, se estiver dentro dos parâmetros, se nós estivermos dentro do parâmetro da obediência. A Restauração Espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Quando Deus nos chama, ou chama cada um de nós, certamente eles chamam cada um separadamente, ele tem um propósito, ele nos desperta para um determinado propósito. Entretanto, cada homem, por ter livre-arbítrio, ou seja, o homem faz a vida do que ele quiser, verdade é que depois terá um preço a pagar, pela consequência. Vemos, por exemplo, o caso de Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas e para Nínive. Mas ele, pelo menos em princípio, não aceitou a orientação de Deus. Ele foi para Tarsias, fugiu, quis fugir da presença do Senhor e da ordem divina, de uma ordem direta de Deus para com ele. Por quê? Porque ele tem livre-arbítrio, ele faz o que ele quiser da vida dele. Claro, no passado, hoje já foi. E hoje, da mesma forma, quando Deus nos chama para algo, nós podemos, na verdade, nós não devemos, mas podemos não aceitar aquela vontade de Deus na nossa vida. A gente pode, a gente tem livre-arbítrio, então a gente faz ou não. A gente atende o chamado ou não. Nós nos despertamos ou não. É a mesma dinâmica, o seu telefone soa o alarme, o seu relógio despertador para você levantar de madrugada. Acaba você levantar ou não, a decisão é sempre nossa. Sintese do tópico 2, mas sabendo que uma vez obedecendo ou não obedecendo, terá consequência. Então, a questão é, você quer desobedecer ou não atender ao chamado ao despertar de Deus e sofrer as consequências, aí é uma decisão sua. Todavia, se você certamente aceitar o propósito que Deus tem na tua vida, certamente será recompensado. Síntese do tópico 2. As finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Então, uma vez que Deus prometeu, Ele certamente lhe cumprirá. Agora, também, a entender a questão da promessa. Há promessas que, de qualquer forma, serão cumpridas e outras não. Por que não? Por exemplo, a gente vê a questão do livro de Ausebrius, capítulo 11. Vai falar no versículo 13, me parece também no 39, que pessoas morreram na fé e não alcançaram a promessa. Ou seja, há questões e questões, situações e situações. Em outras palavras, é o seguinte. Se Deus prometeu para você algo que vai fazer na sua vida, mas te deu uma condição, então Ele só vai cumprir se você cumprir a sua condição. Mas se Deus te deu uma promessa direta, independente do que você for fazer, então, de qualquer maneira, Ele vai cumprir. Mesmo você fazendo ou não, Ele cumprirá. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Bom, uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu direito à salvação eterna. E com isso já bastava, já era o suficiente. Mas ainda assim, Ele acrescentou outras coisas. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você pode receber o batismo hoje. A Bíblia vai falar no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o que é o depois? Bem, antes, um pouquinho, vem uma lista do que há de fazer. Para resumir a conversa, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós estamos com o nosso coração puro diante do Senhor, diante de Deus, segundo a sua vontade, fazemos tudo segundo a sua vontade, nos afastamos do pecado, aí sim o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo em oração, com fervor, aí sim Ele batiza com o Espírito Santo. Não é somente vai derramar o Seu Espírito sobre toda a carne, de qualquer maneira. Não é assim. Existe um caminho a seguir. Existem algumas métricas, vamos dizer assim, algumas razões que nós precisamos cumprir. Uma delas é ser fiel a Deus. É ser obediente a Sua Palavra. Viver uma vida de consagração, de jejum, oração. Aí sim o Senhor nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas sim, o batismo com o Espírito Santo é para os dias atuais. Você pode ser batizado hoje. Sim, a promessa do batismo com o Espírito Santo irá valer até a volta de Cristo. E também a questão da cura do corpo. Na Bíblia vai falar, em 1 Pedro 2,24, que Ele levou sobre o madeiro tudo que estava sobre nós, todo o pecado que estava em nós, Ele levou no madeiro para que no seu corpo nós fôssemos, pelas suas pisadas, fôssemos sarados. Então nós sim, podemos ser curados. Podemos ser curados. E Jesus sempre quer curar. Há algumas pessoas que acreditam que o Senhor Jesus deixa as pessoas no leito. Não, Jesus não deixa ninguém no leito. O Senhor pode permitir uma doença, assim como foi com Jó. Deus permitiu a doença, Deus permitiu as situações de Jó. Mas não foi Deus que colocou. A ideia é essa. Deus até permite. Mas não é Deus quem faz. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então muitas das vezes as pessoas acreditam que estão passando por situações de enfermidade porque é vontade de Deus. Não, Deus não quer que você seja enfermo. Deus quer que você seja curado. Porque você sendo curado, o nome dele é exaltado. E Jesus, e a Bíblia vai falar lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a parte C, Eu sou o Senhor que te sara. Então Deus tem sempre, Deus quer sempre sarar o seu povo. Até porque o povo sarado, o nome dele é glorificado. Assim como diz lá em 2 Cronicas 7,14, Assim que, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhará, Ele sarará a nossa terra. E isso no sentido geral, né? Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Quando eu era garoto, eu tinha o hábito de todos os dias fazer uma fogueira no fundo do quintal da minha mãe. Eu ficava até altas horas da madrugada ali sozinho e observando algumas situações. Por exemplo, quando o fogo começava a apagar, eu tinha que colocar mais lenha. na fogueira, porque senão ele se apaga. Para o fogo existir, precisa de, pelo menos, precisa de três elementos, que é o oxigênio, o combustível e o calor. Se tirar qualquer um desses elementos, não existe fogo. É por isso que muitas das vezes, quando você vê grandes incêndios, e aconteceu, por exemplo, em Santos, em São Paulo, quando um dos tanques de combustível estava pegando fogo, o corpo de bombeiro começou, ao invés de contra-atacar esse tanque com água, jogou a água no tanque do lado. Por quê? Porque se ele esfriar o outro tanque, o calor de um tanque não vai pegar no outro, porque aquele que estava pegando fogo já estava perdido, já não tinha mais o que fazer. Mas o segundo não. Por quê? Porque ele tirou um dos elementos. Qual foi o elemento que o corpo de bombeiro tirou? Tirou o calor. Tira qualquer o oxigênio, o calor, ou combustível, tirou qualquer um desses, acabou o fogo. Então é por isso que muitas das vezes vemos, aparentemente, o corpo de bombeiro vai estar fazendo algo errado. Mas não é. Eles estão fazendo corretamente. Até porque não dá para a gente ensinar o corpo de bombeiro a trabalhar, até porque eles são muito bons no que eles fazem. Síntese do tópico 13. Da mesma forma, somos nós. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo só vai arder no nosso coração, só vai continuar se nós continuarmos colocando lenha na fogueira. Se nós continuarmos buscando ao Senhor, se nós mantermos o nosso oxigênio, o nosso calor e o nosso combustível diante de Deus, aí sim o calor, o fogo não se apagará. Então nós precisamos colocar mais lenha na fogueira. Precisamos ler mais a palavra. Precisamos ter mais fé no Senhor. Precisamos buscar mais a sua vontade, a sua presença para que assim o nosso fogo não venha apagar. Ou seja, o fogo do Espírito Santo em nossa vida. Sintese do tópico 3. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar as suas promessas. Ele também renova a fé dos que estão abatidos. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto foi reestabelecido em Jerusalém e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. não foram introduzidas novas formas de culto nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Parece que algo familiar está acontecendo nos dias atuais que as pessoas, os cristãos, a igreja, o templo, as pessoas, a liderança está trazendo do mundo, as coisas do mundo para dentro da igreja e quer que Deus haja. Não, Deus não agirá. Por que Deus não agirá? Porque Deus é santo. 1 Pedro 1, 15, 16 vai dizer assim como é santo aquele que o que chamou ser de santo porque quem te chamou é santo. Então, Deus não irá colaborar com algo que não é da vontade dele. Não é porque, principalmente aqui, jovens, principalmente, acontece nos adultos também, mas principalmente os jovens, adolescentes, costumam querer buscar subterfúgios, recursos para deixar o culto mais animado, deixar o culto mais atrativo para outros jovens. Nada disso. Nada disso. Não é assim que funciona. A igreja do Senhor é uma igreja viva. É uma igreja que está edificada em Cristo. Então, o nosso centro, o centro da igreja, o centro do culto é Cristo. Nós precisamos colocar Cristo nos nossos cultos, glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome, porque, assim, buscando o Senhor com o nosso fervor, as nossas orações, as nossas súplicas com fé, crendo o que Ele fará, certamente acontecerá coisas extraordinárias no nosso meio. E, acontecendo milagres no nosso meio, certamente o povo lá fora irá olhar para a igreja com uma forma diferente. Por quê? Porque o que atrai o povo não é recursos humanos dentro da igreja, até porque isso lá fora eles têm. O que atrai o povo é poder. A igreja do Senhor precisa de poder. Quando a igreja tem poder dentro dela, aí sim, a presença do Senhor estará ali, então, pelo poder, as pessoas acabam vendo. Por quê? Porque vem a diferença. Vem que não é uma igreja que não tem mistura com o mundo. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, não adianta você querer trazer algo do mundo para dentro da igreja, porque isso não atrai a presença do Senhor. O que atrai a presença do Senhor é um coração contrito, é um coração que está crendo nele, ouvindo a sua santa e gloriosa palavra. Uma igreja que está voltada para Deus, está focada somente em Deus, e não nas coisas do mundo. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder esta atitude do crente, melhor, e esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão com os outros. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, como é a forma de se despertar? É através da palavra. O Senhor vai olhar para este, para este que treme da sua palavra, para aquele que tem os seus mandamentos no coração. Guardei a sua palavra ou escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, aí sim, o Senhor faz o nosso despertamento, o Senhor nos traz o avivamento no nosso meio. Então, nós precisamos sim ser despertado pelo Espírito Santo através da sua palavra, da palavra de Deus. Precisamos, mas hoje como é que funciona? A maioria dos cristãos, claro, não são todos, mas boa parte dos cristãos hoje não leem nem mais a palavra, não buscam mais a palavra, só leem a palavra no momento do culto. E olhem lá, e às vezes nem acompanham a leitura devocional. Então, são cristãos que estão raquíticos na palavra, não procuram a palavra, não tem sede da palavra. Então, a Bíblia vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se alguém não está cheio da palavra, está cheio do quê? O cristão está cheio do quê? Hoje nós vemos as questões cristãs atualmente que o cristão fala de tudo, fala de tudo um pouco, mas não fala da palavra do Senhor. Por quê? porque não tem nada da palavra dentro do seu coração, porque não guarda a sua palavra, não medita na palavra de dia e de noite. Então, somente através da palavra que nós iremos conhecer cada dia mais o Senhor e termos um despertamento espiritual. Síntese do tópico 3. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Trocando em miúdos, a igreja não precisa de subterfúgios humanos, não precisa de recursos humanos para crescer. A igreja precisa estar avivada pela palavra, obedientes à palavra. É bem verdade que o Romano, no capítulo 13, vai falar sobre autoridade, que não há autoridade que não venha de Deus. Entretanto, se hoje fazem uma lei, uma autoridade cria uma lei que é contra a palavra de Deus, a palavra de Deus é superior a esta lei. Então, nós precisamos não observar a lei do homem, e sim observar a lei de Deus. O que prevalece sempre é a lei do Senhor. É essa lei que nós precisamos meditar de dia e de noite. É nessa lei que nós precisamos nos agarrar com todas as forças para que assim possamos ter um despertamento espiritual. Precisamos, a cada dia a mais, estar voltados para a palavra. Mas hoje, as pessoas leem muito acerca da palavra de Deus, mas não leem a palavra de Deus. Cristãos raquíticos que não entendem nada da palavra, não procuram nada, nenhuma orientação bíblica. Tudo vai pelo que alguém falou, um juiz, ou seja lá quem for, alguma autoridade humana, falou sobre uma determinada coisa, então vamos nesse negócio. E não é assim. Hoje no Brasil, por exemplo, acontece várias situações de questões, principalmente muitas das vezes políticas, que pessoas que estão no poder fazem coisas completamente aleatórias. São pessoas que muitas das vezes, e não é de hoje, há muitos anos se fazem isso, pessoas que criam leis contra a palavra do Senhor. Eu não vou falar aqui nem de A e nem de B, eu digo diretamente de pessoas que estão fazendo algo que é contra a palavra do Senhor, e muitas das vezes o cristão abraça a causa e vai contra a Bíblia para ficar de bem com o homem. Volto a dizer, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aí a pergunta é, você quer um despertamento para a sua vida? Você quer se despertar para o homem ou quer se despertar para Deus? Qual das duas fontes você quer? Você quer estar diante dos homens bem ou bem diante de Deus? Porque certamente sempre um vai se opor a outro. Se eu estou bem com Deus, possivelmente eu não estarei bem com o homem. E se eu estiver bem com o homem, certamente eu não estou bem com Deus. E aí, qual é o teu parecer? Qual é a tua decisão? Qual o despertamento? Esse despertamento espiritual haverá na sua vida de uma forma milagrosa? Será um milagre? Porque realmente hoje em dia, até hoje parece que é um milagre alguém se despertar para a obra do Senhor? Que cada um de nós quer fazer o seu próprio querer, o próprio parecer, fazer de qualquer forma do jeito que eu quiser fazer, porque a vida é minha. Mas, quando se trata de Deus, a coisa é diferente. Volto a dizer, nós temos livre-arbítrio para fazer o que quer, o que quisermos, mas certamente haverá as consequências dessa decisão. Então, qual é a sua decisão? O que você vai fazer na sua vida? Qual o seu despertar espiritual? Será um milagre para engrandecer a Deus? ou o seu despertamento vai ser apenas material? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau!